Muitas vezes ela abriu o coração pra me entregar o seu amor E eu feito idiota, inconsequente, nunca parei pra ouvir Confesso que eu tive em minhas mãos a joia rara e nunca dei valor Não cuidei, não lapidei, então dancei, tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar, o meu travesseiro é a mesa do bar Desculpe esse vexame por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Hoje minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é a mesa do bar Desculpe esse vexame por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Ai o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Obrigado.